Teu olhar me atraiu Achei o que faltava No vazio da minha alma Achei o que eu precisava O amor que ninguém pôde oferecer A mão que me segurou Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Teu olhar me atraiu Achei o que faltava No vazio da minha alma Achei o que eu precisava O amor que ninguém pôde oferecer A mão que me segurou Eu sou o teu 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 Esta declaração É pra chamar Tua atenção Amor infinito Sem igual Esta declaração É pra chamar Tua atenção Amor infinito Sem igual Teu nome é amor Exala perdão Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou teu, eu sou teu Eu sou teu, eu sou teu Eu sou teu, eu sou teu Jesus Eu sou teu, eu sou teu